Olá, sejam bem-vindos ao curso de WordPress, meu nome é Eliel Nogueira. Nessa videoaula nós vamos aprender a como trabalhar com posts, como cadastrar conteúdos, como inserir conteúdos em posts. E o que é posts? Posts, na verdade, seria o nome dado para conteúdos cadastrados no WordPress. Conteúdos sendo ele fotos, vídeos, artigos e assim por diante. Então como vamos cadastrar? Simples. Pelo painel de controle nós temos a opção posts, vamos para o painel de controle, temos a opção de posts, posts, inserir, adicionar novo. Pode ser feito por aqui ou aqui pelo menu de cima, novo, post. Ambos fazem a mesma coisa. Então vou clicar aqui em novo, post. Novo post. Aqui existe uma situação que devemos tomar cuidado e sempre tomar bastante atenção nesse item, a fim de que possamos melhorar os conteúdos cadastrados, para que eles fiquem melhor indexados, que eles apareçam melhor no Google, seja fácil de localizar até mesmo pelo nosso visitante e tal. No post, é interessante sempre prestar atenção no campo título. O campo título serve para identificar cada post cadastrado, cada conteúdo cadastrado. Ele vai facilitar tanto para o visitante que estiver no site, e também vai ajudá-lo no Google, os buscadores a identificar melhor o seu conteúdo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um post aqui falando sobre como configurar o WordPress. Notem que esse aqui é o meu título e também é a minha palavra-chave. Então o meu conteúdo de mais relevância vai ser sobre esse determinado assunto. Então é importante que no título tenha essas palavras-chave. Então eu vou falar aqui como configurar o WordPress. Vou complementar aqui, que eu posso escrever mais ou menos até o final, que ele tem um limite de caracteres. É aceitável, para não se tornar esse plano de título. Mas vamos colocar então um pouquinho mais de texto aqui. Como configurar o WordPress com facilidade e eficiência. Pode pôr acento? Pode. Então poderia pôr o acento aqui tranquilamente. Ok. Então cadastramos um título aceitável. E agora é a hora de desenvolver o conteúdo. Certo? Conteúdo, esse que é interessante cadastrar também esses conteúdos aqui. Essas palavras-chave. Como configurar o WordPress. Isso aqui é bom ter também no corpo do texto. Então a gente poderia pôr aqui em algum lugar que falasse sobre como configurar o WordPress. O texto tem que ter essas palavras-chave. Como a ideia não é gerar texto, que não é gerar o conteúdo nessa apresentação, eu vou copiar um texto aqui do Loren só para ilustrar ali o nosso conteúdo. Até para ficar mais rápido o vídeo. Então eu vou copiar e vou colar aqui o conteúdo. Ok. Copiei e colei o conteúdo. No meio desse conteúdo eu vou pôr também fotos. Então eu quero pôr uma foto nesse segundo parágrafo, nesse segundo bloco de texto. Vou adicionar uma mídia. Quero pôr esse cachorrinho bonitinho aqui. Vou inserir no post. Ok. Mais para baixo eu quero pôr mais foto também. Então eu vou pôr nesse bloco de texto. Dou um quebra-linha, pulo uma linha. Vou adicionar a foto. Quero pôr nesse globo. Ok. E assim por diante. Você pode ir melhorando aí o seu texto conforme você quer. Conforme você quer. Colocando conteúdo, foto, vídeo. E assim por diante. No próximo ali eu coloco vídeo. O post é interessante você dividir ele por categorias. O que seria as categorias? Seria uma forma de você organizar esse conteúdo. De uma forma que ele fique mais fácil para o seu visitante. Então por exemplo. No blog você vai falar sobre como configurar o WordPress. Você cria uma categoria chamada WordPress. Você vai falar também como fazer receita de comida. Cria uma outra categoria sobre receita. Vai falar de informática. Outra categoria de informática. E assim por diante. Cada conteúdo que você fizer. Você coloca nas categorias corretas. Nesse caso aqui. É sobre WordPress. Então eu vou colocar na categoria WordPress. O que mais que eu posso fazer aqui para enfeitar meu texto? Eu posso colocar aqui. Essa barrinha de formatadores aqui em cima. Ela funciona. Então se quiserem utilizar. É bem interessante. Eu vou deixar então o primeiro bloco em negrito. Eu posso usar também aqui. Um item que é bastante interessante. Que é esses marcadores. Então vamos colocar aqui por exemplo. Teste 1. Teste 2. E teste 3. Interessante usar esses marcadores aqui. Ou também com números. Isso aqui é bem bacana de utilizar. Vai ajudar a melhorar o texto e tal. E também é bom para o Google. O Google gosta dessas informações. Ok. Então cadastrei aqui. A categoria. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso criar tags. Tags de etiquetas. Uma boa ideia para tags seria você colocar palavras-chave que tenham no teu conteúdo. Não coloque 500 mais. E também não coloque uma. Coloque algumas aí. Como 5 ou 6. Que vai ajudar a facilitar aí na busca também. Quando a pessoa estiver procurando pela palavra-chave. Então nesse caso aqui a gente poderia pôr o que? Poderia pôr aqui. Cachorro. Tem uma foto do cachorro. Vírgula. Wordpress. Vírgula. Teste. Estou falando bastante sobre isso. Teste. Tem o cachorro e o Wordpress. Adicionei. Tudo com vírgula. E ele colocou aqui embaixo. Dividido nas três categorias. Cachorro, Wordpress e teste. Caso colocasse errado, poderia apagar por aqui. Ou se eu quiser colocar mais uma, posso também. Por aqui. Curso. Curso. E adicionar. Temos quatro tags cadastradas. Imagem destacada. Esse item é interessante observar se o seu tema pedir essa imagem ali. Por quê? Existem alguns temas que ele acaba não aceitando essa imagem. Você pode pôr ela ali. Mas quando você colocar lá na tela inicial do seu blog, ele ignora esse campo. E também existem alguns temas que acabam ignorando a foto se não tiver nenhuma foto cadastrada aqui. Então, nesse caso, nesse tema que a gente está usando, que é o DualShock, ele acaba pedindo para ter uma imagem destacada aqui. Eu não vou pôr agora só para mostrar para vocês como é que funciona. O que dá errado quando não coloca. Como eu posso voltar e editar esse post a qualquer momento, então eu já vou publicar ele. Só para a gente ver lá como é que ficou errado. Ok? Então, eu vou dar um publicar. Ele vai salvar o post normal. Ele vai funcionar. Belezinha. Só que vai ficar faltando essa foto. A foto na primeira página lá da exibição. Então, eu vou voltar agora aqui na minha página principal. Então, como vocês podem ver, eu estou na página inicial do site. O nosso título. Como configurar o WordPress com facilidade e eficiência. A gente tem o texto que foi colocado. Essa aqui é só uma introdução do conteúdo. Essa caixa aqui, ela mostra apenas uma introdução. Caso você queira ver o post completo, você tem que clicar na foto ou no título para ser redirecionado para dentro da página onde vai ter a informação. Só que a questão da foto, por não ter aparecido aqui, é porque a gente não colocou naquele campo ali embaixo onde pedia a foto destacada. A mesma coisa acontece com esse Olá Mundo, que é o primeiro post padrão do WordPress. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, só para vocês verem que as fotos que a gente colocou do cachorro lá e do globo, elas estão aqui dentro. Só que eu vou ter que abrir o post. E a foto está aqui. A foto aparece. Só que lá na introdução, lá na primeira página e tal, não apareceu. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escolher ou a foto do cachorro ou a do globo para aparecer lá no começo também. Ok? Então, eu vou voltar aqui na opção do painel de controle, vou na opção de posts, vou em todos os posts, no caso vai me mostrar dois, que é o Olá Mundo, que eu já também não preciso mais dele, eu já posso deletar se eu quiser. E vou fazer isso. Cliquei aqui, vou clicar na lixeira. Pronto, sumiu. E vou agora clicar no nosso, lá, que a gente acabou de criar e vou editar. Venho aqui no botão editar. Volto para a tela de administração do post. E venho aqui na opção de imagem destacada e vamos colocar uma imagem, então. Pode ser a imagem que eu tenho lá no post ou pode ser uma terceira imagem, uma imagem qualquer. Para fazer mais sentido, eu vou usar a mesma imagem. Então, eu vou pôr do cachorro ou do globo. Acho que eu vou pôr a do globo. Cliquei nela, ficou marcadinha, então. Configurar. Pronto, a imagem já apareceu aqui embaixo. Vamos atualizar. Ok, atualizado, então. Voltando lá na página inicial do nosso blog. Cliquei na logo para voltar para a página inicial. E agora a gente já tem a imagem do globo. Já facilitou bastante a identificação do post. Ficou mais bonito. Posso clicar aqui. Sou redirecionado para dentro do post. Tem as informações que a gente cadastrou. A foto do cachorro e a foto do globo. Certo? Então, como vocês podem ver, alguns temas realmente pegam aquela imagem destacada. Outros não. Outros post você não vai colocar a imagem destacada. Outros temas e ele vai colocar a foto ali na primeira tela. Nesse bloco aqui. Naturalmente, sem precisar configurar. Mas como assim? Vocês podem trocar de tema a qualquer momento. Hoje o blog tem apenas um post. Mas daqui a um ano pode ser que ele tenha 500 posts. E se você daqui a um ano quiser trocar de tema e tiver que atualizar um por um, vai ser complicado. Então é melhor quando começar a já fazer o post, quando começar a cadastrar conteúdo, já faça da forma correta. Já cadastra ali embaixo. Vai facilitar bastante. Você perde 10 segundos agora e ganha lá para frente, não precisando mudar todos os posts. Então, beleza. Eu vou cadastrar agora mais um post. Só para facilitar aqui a visualização. E vou colocar um vídeo do YouTube também. Ok? Essa nova plataforma, essa nova versão 4.0 permite que você só coloque a URL do YouTube e ele já aceite o vídeo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá então para o post. Novo post. Vou pôr então aqui, vídeo do YouTube sobre o WordPress. O que a gente vai colocar então? Vamos pegar lá do Ideias e Ganhar Dinheiro. IdeiasGanharDinheiro.com.br Eu vou pegar um vídeo meu aqui mesmo. Vou abrir ele aqui. Vou abrir e vou lá para o YouTube. Eu cliquei na logo, fui para o YouTube. E vou pegar essa URL aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Não pula um anúncio, por favor. Vocês têm que ouvir uma história. É rapidinho, eu prometo. Não, não quero. Pronto. Olá, sejam bem-vindos ao curso de... Copiei a URL e agora volto lá para o nosso post. E vamos colar aqui para eu ver o que acontece. Colei a URL. Olha que bacana. Ele já colocou o vídeo lá para a gente. Bem mais fácil do que da forma anterior. Se você estiver utilizando a plataforma com a versão anterior, então você faz o seguinte. Você vem aqui no YouTube, clica no botão compartilhar, na opção incorporar, e ele vai abrir um e-frame aqui para você copiar esse e-frame. Aí você copia o e-frame inteirinho. Então, CTRL-C aqui. E em vez de fazer isso que a gente fez, você vem aqui na opção de texto. Vou colocar as duas formas. E cola aqui. Então, vou voltar lá para o visual. A gente tem os dois vídeos agora. O que a gente pôs da forma mais fácil. E logo abaixo aqui, a gente tem o segundo vídeo da forma mais complicada. Então, é bem simples. Como vocês podem ver, é bem simples cadastrar vídeo. Eu vou deixar só o primeiro mesmo, para não confundir. Vou voltar então aqui para a parte visual. E vou colocar algum texto aqui para ilustrar esse nosso post. Vou dar uns dois entres aqui. E vamos cadastrar aqui mais um pouquinho daquele lore. Vou copiar aqui mais um pouco do texto. E colei aqui embaixo também. Ok? Vou pôr na WordPress? Vou, né? Porque ele fala de WordPress. Então, beleza. Vamos pôr em WordPress. Tag. Vamos colocar aqui YouTube. YouTube. Então, aí vou pôr WordPress. E agora? Coloco ou não coloco imagem destacada? Ele não tem nenhuma imagem. Como vocês podem ver aqui, eu só coloquei um vídeo. Vamos ver o que vai acontecer lá na primeira tela, então. Eu vou dar um salvar, vou dar um publicar, né? Na verdade. Digamos que meu conteúdo já está pronto, eu vou publicar. Pronto. Publiquei. Vamos lá para o site. Visualizar o site. E como vocês podem ver, o novo conteúdo está acima do anterior. É natural que ele vai sempre colocar um conteúdo mais novo para cima. só que não tem imagem. Se eu clicar na imagem aqui, ele vai mostrar o vídeo lá certinho, o conteúdo, só que não tem a imagem. Então, o procedimento é o mesmo. É só ir lá na imagem, editar, editar o vídeo e colocar uma imagem qualquer. Painel, posts, todos os posts. Agora nós temos dois vídeos. Vou clicar no vídeo que me interessa, no post que me interessa. e vou pôr aqui a imagem destacada. Vou pegar essa imagem dos peixinhos aqui e vou configurar. Ok. Atualizar. E vamos ver o resultado. Olha que bacana. A imagem. E aqui com a imagem também. Cliquei. Aparece aqui apenas o vídeo e o texto. Aquela imagem destacada não aparece no conteúdo. Apenas na primeira telinha. Sobre post, é basicamente fácil. Basicamente é igual a parte de páginas. É bem facinho de fazer. A questão de configuradores. Eu posso mostrar no outro vídeo como configurar. Tchernigrip, Itálico, Itálico. Vou dar uma melhorada nessa parte. E também vou ensinar a cadastrar galerias, galerias de fotos. Isso daí também eu vou ensinar que é uma coisa bem bacana para colocar aqui no conteúdo do post. Mas isso no próximo vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, entre lá no site ideiasganhardinheiro.com.br e lá tem todos os outros vídeos mastigados ali por categoria bem fácil de você localizar. Ok? Se tiver alguma dúvida, escreva, comenta aí embaixo que a gente responde. Transcrição e Legendas Pedro Negri